A oitava reunião do Conselho Geral da Associação Nacional dos Municípios com os autarcas e presidentes das Assembleias Municipais esteve centrada na apreciação e aprovação dos instrumentos obrigatórios. Tem a ver com o plano relatório de atividades, mas também contas de gerência para poder permitir o seu julgamento através do Tribunal de Contas. Portanto, o órgão, a reunião que estamos a ter agora, que é o Conselho Geral, vai poder apreciar esses instrumentos de gestão e que serão submetidos ao Tribunal de Contas para efeito de julgamento. Adianta que a associação vai retomar a atividade de implementação do projeto Valorização do Espaço Público, na qual, brevemente, vão ser conhecidas as cidades escolhidas. Estava na fase de concurso, tem sido difícil juntar todos os membros de júri para avaliar, uma vez que o trabalho presencial não é mais aconselhável, mas temos superado, estamos a tentar superar e brevemente haverá o resultado das seis ou oito cidades que serão escolhidas para a implementação deste projeto. Destaca ainda outros projetos que estão a ser trabalhados, das quais o programa Plataforma que envolve todos os municípios, fruto de uma parceria entre o Governo e Nações Unidas. Em que todos os municípios estão a trabalhar na planificação e ter o seu plano estratégico e ter a sua própria plataforma local e também numa incessante procura de parcerias para a implementação de ações concretas. Por isso, o Fundo de Centralização, que foi lançado há bem pouco tempo, cobrindo todos os municípios, tem essa... à mão, digamos assim, do programa Plataforma. E temos o projeto que terminou agora, também que tem a ver com cidades saudáveis, em que quatro dos municípios estão na fase final de elaboração de plano detalhado para questões urbanísticas, não é? Enfim, são projetos que estão em curso e que vamos levar adiante. E tendo um último projeto que acabamos de lançar, que tem a ver com salas virtuais em todos os municípios do país, isso para facilitar reuniões, formação, a toda distância, evitando o deslocamento de pessoas. Avança com os trabalhos da associação tem seguido em conformidade com a nova realidade do país, tendo em conta a crise mundial provocada pelo Covid-19.